Vamos lá, galera, e bora para os novos contratos selecionados. Novos não, hein? Summer Transfer, parte 2, quinta-feira. Vou estar trazendo alguns nomes pra vocês aqui dos jogadores que pode estar aparecendo. Hendrik é um dos nomes, tá, mano? Estamos só aguardando a Konami trazer ele aí agora. Já estreou pelo Real Madrid, já assinou o contrato. Só depende da mamãe Konami aí e tem uma possibilidade muito grande de ele estar chegando aqui, ó, na parte 2 do Summer Transfer. Deixa o like de vocês, se inscreva no canal e comenta, mano, o que vocês acharam, minha opinião sobre essa box. Ruim, tá? Bastante ruim essa box aqui. Tirei o Saúl, não vou nem gastar mais as minhas moedas aqui. Bom, enfim, né? Não gostei tanto. Mano, deixa nos comentários o que você achou aí. Espero que o volume 2 seja melhor do que essa box que chegou aí na última semana. Beleza, galera? Pra você que não me conhece, só me chama o Barão. Esse é o nosso canal de Futebol. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer ter você com a gente todos os dias, tá? Vídeo diário. Todos os dias tem um videozinho aí no canal pra vocês ficarem ligados de tudo o que rola no mundo do iFootball. A atualização tá chegando e você não pode perder. Ativa o seu sino e se bora para o nosso vídeo. Beleza, beleza, galera! Voltamos, hein, mano? Mais uma vez aí, não esqueça de deixar o like. O like de vocês é muito importante para o crescimento do canal e vocês incentivam o nosso trabalho aqui ainda mais pra gente buscar muito mais informação a todos vocês, tá? Inclusive, quarta-feira tem Corujão, canal Barão das Lives. Se você ainda não acompanha o nosso canal de lives, passa a acompanhar que vocês vão curtir demais, tá? É o seguinte, rapaziada. Chegou aqui o Summer Transfer, tá? Não é a box de contratos selecionados, tá, mano? Não é, beleza? Já foi no passado, agora não é a box de contratos selecionados. É essa box aí, Banky Angel Gamer. A Konami agora inventou uma outra box, né? Tem essa box aí de contratos selecionados. Eu tive que gastar aqui nessa por fatores maiores, né? Que eu iria perder, tipo, eu ia perder os contratos. Eu peguei aqui o Migs e peguei o Rhys James porque eu ia perder aí alguns contratos, tá? Agora os demais aqui vai ficar tudo para o mês 9. Inclusive, esse de 3 estrelas também eu vou perder porque, se eu não me engano, a atualização será no dia 11 do 9, a próxima atualização que vai chegar, isso. Então, esse de 3 estrelas também, esse de 10 estrelas também, esses dois de 10 estrelas também eu irei perder. Então, eu vou ter que, infelizmente, gastar esses 4 contratos. Então, fique ligado também para vocês aí, tá? Para vocês não estarem perdendo aí. Vou ter que gastar aqui, muito provavelmente, nessa box laponesa. Porque não tem mais jogadores de 4 trilas aqui, ó. Enfim, né? Me lasquei. Vai ter que ser na box japonesa ali mesmo. E a box realmente aqui que interessa para o nosso vídeo de hoje é a Summer Transfer, tá? Já tivemos box de transferência de contratos selecionados no passado. A Konami sabiamente mudou. Agora traz, né? Mais uma vez, por MyClub. Porém, nessa atualização, você ganhou um giro grátis que está nesse evento aqui. Quer dizer que vai vir um giro grátis de novo, mano? Aí, não sabemos porque a Konami é uma caixinha de surpresa, tá? Então, nesse evento aí, Spanish Clubs, você consegue um giro grátis, tá? Achei mais ou menos a box, como eu falei para vocês, tá? Os melhores, no caso, ficaram no passe de partida, que é o Mitoma e o Tibabatê Cortua, tá? Mas para essa semana, chega o volume 2, como vocês podem ver no próprio banner. Summer Transfer, volume 1. E como seria esse volume 2 aí para essa semana, mano? Quais seriam os nomes que vocês podem estar esperando aí para essa semana, como vocês podem ver na tela aí, ó. Mbappé, Olisse e o Sorlott. Inclusive, os jogadores do Bayern de Munique, como o Olisse aí, já até estão, né, no teaser e na capa do game, mano. Então, certamente, esses jogadores chegarão aí, então, nessa semana, como os jogadores, pelo menos algum do Bayern deve pintar aí, tá? Então, um dos fortes candidatos, então, é o Olisse. Sorlott no Atlético de Madrid. E o Mbappé também é o que todos esperam chegar no Alá Madrid e nada mais, tá? Todos vocês aí, a guarda está chegando. E aqui temos alguns nomes para vocês de jogadores, né? Como, por exemplo, aí, um deles é o Mbappé, com os seus metros e sessenta, que grande maioria de vocês já esperando o Pirão Madrid. Não foi nem transferido, nem a carta base ainda, né? O nome está enrolando aí para o Shdedel. Então, Rúlia Álvarez também é um forte candidato. Eu nem sei se o Rúlia Álvarez realmente se transferiu aqui para o Atlético de Madrid, mano. Vou até confirmar para vocês aqui se realmente transferiu. Sim, transferiu para o Atlético de Madrid, tá, mano? Então, o Rúlia Álvarez também é um forte candidato aí pelo Atlético de Madrid. Além do Rúlia Álvarez aí, temos aí o Delete, mais um zagueiro aí para o Manchester United. Ultimamente, o Manchester United pega os melhores zagueiros, mas não está dando muito certo não, hein, mano? Não está dando muito certo. Chegando o Manchester United, quebra a firma, esses jogadores aí. Quebra a bola, né? Doni Omo também. Barcelona é o time parceiro, é um forte candidato aí mesmo, tá, para estar chegando aí. Entre os contatos, comenta qual jogador que você realmente gostaria de ver, hein, galera? Como o Sametran, tá? E aí, temos vários e vários nomes para vocês aí, galera. Savinho, Douglas Luiz, também é um forte candidato aí para a semana. O Morata, já falamos com vocês sobre o Morata também aí em alguns vídeos, né? O Mattsen, Lerman Torpan aí, ó. Norman Osborne, o Lerman Norman, tá? Temos aí o Greenwood, no Marsella. Temos o Desbruch, Raul e o Giuseppe Martínez, tá? Esses são alguns dos nomes para a Sametransfer parte 2, tá, galera? E aqui, mano, temos mais alguns nomes que eu separei para vocês aqui, que já estão confirmados em alguns dos seus times aí, né? Falamos já com vocês aí do Doni Omo, tá? Temos aí o Santi Maximan pelo Fenebache. Muitos de vocês aí estão esperando uma carta do Maximan. Deixem nos comentários aí qual... Se vocês ainda estão esperando aí uma carta destaque do Maximan. Então, tem uma chance muito grande do Maximan vir também como o Sametransfer, né? Ele veio da Arábia, se eu não estiver enganado, tá, galera? Para o mundo turco agora, tá? Temos aí o Pedro Neto. Pedro Neto se transferiu para o Chelsea também, tá? Então, o Pedro Neto aí é um forte candidato para essa semana, tá? Camisa bem massa do Chelsea, hein, mano? Muito massa mesmo. Falha Litt, já falamos com vocês sobre o Falha Litt. Já falamos com vocês sobre o Savinho aí também, tá? Temos aqui também a volta do Erling Brandt e De Gea, mano. Muitos de vocês acharam que o De Gea estava machucado. Não, De Gea, ele estava parado por opção, né? No caso, por causa de contrato. Parece que dizem as más línguas que ele estava pedindo um salário alto. Eu realmente não posso afirmar isso para vocês, mas dizem que ele estava pedindo um salário muito alto e a grande maioria não queria estar pagando esse salário que pedia aí o De Gea, tá, mano? E a grande, ou o grande nome que muitos de vocês estão esperando há muito tempo é a chegada do Henrik no game, tá? Os palmeirense, quem curte o Henrik, quem curte o futebol aí do Henrik, tá? O Henrik agora também é um forte nome. Lembrando o quê, galera? Barão, o Henrik não está no game. Ah, que o Henrik não está, que não sei o quê e tal. Mano, não tem problema pelo que deu a entender. Porque aqui nessa nova box, a Konami transferiu alguns jogadores que nem estão nos seus clubes de momento. Por exemplo, esse zagueiro aqui, Ioro, ele ainda se mantém no time dele, no Lille, tá? Então a Konami, ela pode lançar uma cartinha aí do Henrik, mesmo ele não tendo nenhuma carta no game, tá? Se você pesquisar aqui pelo Ioro, já falei algumas vezes com vocês, você vai encontrar o Ioro aqui pelo clube dele e não pelo Manchester United, tá? A princípio, galera. Ó, desce aqui embaixo. Ao invés de vocês encontrarem ele no Manchester United, você iria encontrar ele no time dele aqui, ó. O Lille, tá? Então, mesmo se o Henrik não aparecer, mesmo se o Mbappé não aparecer, a chance de jogadores aparecerem pelo Summer Transfer é grande, porque, como vocês perceberam, não necessariamente precisa estar no Manchester United. Então o Mbappé poderia aparecer facilmente nessa box também, mesmo mantendo a carta base dele no PSG, tá? São coisas da Konami, tá, rapaziada? Deixa o like, comenta qual jogador que você mais gostaria de ver chegando aí no iFootball. Amanhã tem vídeo de novidades aqui no canal, trai todas as novidades pra vocês aqui com toda certeza. Ativa o seu sino e se inscreva. É nóis. Aquele abraço. E valeu, galera. Até o próximo vídeo, hein, mano? Fui! Fui! Fui!